Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cartão Carrefour sem anuidade. Será que é verdade? Não tem pegadinha nisso? É sobre esse assunto que iremos até aqui no canal hoje. Gente, o Carrefour está batendo na mídia aí bastante forte falando cartão sem anuidade, né? Então, na verdade, o cartão Carrefour é sem anuidade mediante as compras dentro do Carrefour. Ou seja, no mês que você fizer uma compra qualquer, qualquer valor no Carrefour, você fica isento da anuidade do cartão, tá certo? Sendo que, para você ficar livre da anuidade, basta você fazer uma compra dentro das lojas do Carrefour. Sendo as seguintes lojas. Carrefour Bairro, Carrefour Marketing, Carrefour Express, Drogarias Carrefour, Posto de Gasolina do Carrefour, Carrefour.com e todas as redes interligadas ao Carrefour. Então, aí você fica isento da anuidade dos cartões. E com o cartão Carrefour tem esses benefícios que eu vou mostrar na tela do vídeo. Eles anunciam que são mais de mil produtos com desconto de até 50% todos os dias, parcelamento sem juros, tá? Lojas do Carrefour, produto sinalizado em até 8 vezes e bazar têxtil em até 8 vezes também. Drogarias em até 10 vezes, mais prazo para pagamento das suas compras, posto do Carrefour até 70 dias para pagar, o cartão paga uma parcela para você, né? Procure os produtos sinalizados como ser a primeira parcela paga e aproveite esta condição. Os cartões Carrefour tem na variante Visa Nacional, tá? O Mastercard Gold e o Visa Internacional. Você pode parcelar a sua fatura em até 24 vezes, tem o crédito pessoal, o dinheiro cai na sua conta em até 72 horas, o Pag Contas, o Saque Rápido, dinheiro com o seu cartão Carrefour, nos cais de 24 horas, SMS, controle total, tá? Agora vamos ver as anuidades dos cartões, então, quando você não consegue atingir a meta que é fazer pelo menos uma compra dentro das lojas do Carrefour. O Visa Nacional, 12 parcelas de R$11,89, tá bom? Então, no mês que você não fizer compra, vai pagar aí R$11,89. O Visa Internacional, tá? E o Gold Mastercard, 12 parcelas de R$13,99, tá? Então, naquele mês que você não fizer compras, vai pagar R$13,99. E o cartão plato que eles têm também aí não está mais comercializando, tá bom? Retirada de recursos no país à vista, no saque à vista, você vai pagar uma taxa de R$10,90 por saque. Retirada de recursos parcelados, saque parcelado R$15,90. Retirada no exterior, R$17,90. E avaliação emergencial de crédito quando ultrapassar o limite, vai pagar aí R$18,90, tá bom? O juros do rotativo é R$14,99 ao mês, tá? Então, juros rotativos R$3,99 o mínimo, o máximo R$14,99. E tá aí, então, as taxas do cartão Carrefour. Gente, tudo bom com vocês? Tá gostando do vídeo? Tá curtindo? Dá um like pra gente, se inscreva no canal. Se gostou ainda mais, seja um patrocinador, vire membro do canal, clicando nesse botãozinho azul, seja membro e ajude a comunidade de cartões de crédito a crescer ainda mais. Teremos agora vídeos diários, né? Nossos vídeos são diários. E também, agora em dezembro, nós teremos as rapidinhas do Alta Renda, podendo ter até dois vídeos. Um vídeo às 10 da manhã e outro vídeo às 4 horas da tarde, no quadro As Rapidinhas do Alta Renda. Continue assistindo o vídeo. Olá! Você já conhece os benefícios exclusivos do cartão Carrefour? Com ele, você consegue economizar muito mais em suas compras e até no seu dia a dia. Veja como é fácil. Acesse o site carrefursoluções.com.br para consultar todas as ofertas disponíveis nas lojas Hiper e Bairro. Depois, é só ir até uma das lojas e procurar pelos produtos sinalizados com desconto do cartão Carrefour. São mais de mil produtos com desconto esperando por você. Você também pode parcelar os eletrodomésticos em até 15 vezes sem juros. E ainda aproveitar as promoções de parcela paga em alguns itens selecionados. É isso mesmo! O cartão Carrefour paga a sua primeira parcela. Legal, né? Você também encontra vantagens nos setores de bazar e têxtil, podendo parcelar em até 10 vezes sem juros. Nos postos Carrefour, você tem até 70 dias para pagar o seu combustível. Ainda tem mais benefícios. Nas drogarias Carrefour, você pode parcelar suas compras em até 10 vezes. E no site do carrefour.com, você pode comprar eletroeletrônicos e parcelar em até 15 vezes sem juros. E fique tranquilo, os descontos serão creditados em suas próximas faturas. Você pode acompanhar tudo isso com muita praticidade no app Cartão Carrefour. Ainda não baixou o app no seu smartphone? Tudo bem! É só buscar na Apple Store ou Google Play para começar a aproveitar mais essa comodidade. Se preferir, você também pode controlar o quanto já economizou consultando o site carrefoursoluções.com.br. Faça o login com seu e-mail e senha, clique no menu Faturas e depois em Meus Descontos. E você pode acessar sua fatura de onde e como quiser. Tudo muito simples e rápido. Agora você já sabe. Quer fazer economia? Faz no crédito. Faz no cartão Carrefour. Bem, gente, é um cartão muito bom. Tem todos esses benefícios que eu falei para vocês aí. É um cartão internacional, tá? Tem o cartão nacional, obviamente, que esse daí não é muito interessante. O cartão Visa Internacional e o cartão Gold, tá? Mastercard. São bons cartões, né? Porque eles carregam os benefícios da bandeira do cartão. Então, a anuidade é muito baixa pela variante do cartão. Então, você pega aí a anuidade de um Gold, geralmente aí você paga R$200, R$250. E aí esse daí tá muito bom, R$13,99. Caso você não compre em nenhuma loja da rede do Carrefour, hoje, gasolina, farmácia, dentro do supermercado. Então, você comprando pelo menos uma vez, que seja R$10, R$20, fica imune a anuidade do cartão Carrefour. Fica isento aquele mês da anuidade do cartão Carrefour, tá? Então, ao meu ver, é um bom cartão. É um cartão de varejo, logicamente, mas que carrega a variante de um cartão internacional. Que é o caso Visa e o Mastercard, que é a variante internacional e Gold. São bons cartões, sim. Agora, os juros, como vocês viram, não é legal. Então, se você comprar a Vista e parcelar e pagar tudo, sem ter que refinanciar o cartão, sem ter que parcelar com juros, aí vale a pena. Se você tiver que parcelar e refinanciar e utilizar os juros do cartão, não vale a pena, como não vale de nenhum outro cartão. Juros de R$14,99 é o mês, é praticamente juros dos outros cartões que tem aí de banco. Certo? Então, este foi o vídeo de hoje referente ao cartão Carrefour. Vamos para os abraços, então? O abraço de hoje vai o pessoal de Goiânia. Um grande abraço para todos vocês de Goiânia. O pessoal aí de Manaus, um grande abraço para todos vocês de Manaus também. E o pessoal aí de Araçatuba, um grande abraço para todos vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Um beijo com Deus.